Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11 e Meia. Hoje vai tratar de um assunto que deveria ser da maior gravidade e que, infelizmente, no Brasil, da banalização dos extremismos de direita, da banalização, do golpismo do país que banalizou um golpe contra uma ex-presidenta honesta em 2016, de um país que prendeu um ex-presidente sem que nada houvesse sido comprovado contra ele, que foi banalizando tudo e prendeu, naquela ocasião, por uma carta também de um general que exigiu a prisão de Lula, não vamos nos esquecer. Nesse país, um ministro da Defesa soltar uma carta por conta de uma declaração de um ministro do Supremo, que diz que viu um movimento das forças armadas na desestabilização das eleições, dizendo que as forças armadas têm sido orientadas a atacar o processo eleitoral. ele tem todo o direito de dizer o que ele quiser. Receber o ministro da Defesa, sair do seu papel, que é de organizador das forças armadas, do exército, da marinha e da aeronáutica, para tratar de assuntos que deveriam ser externos, fronteira, combate a narcotráfico, enfim, preservação de território. Não, ele vai lá e solta uma nota, dizendo que assim, acerca... Eu quero aqui ler alguns trechos, porque eles são interessantes, porque tem mensagens cifradas por baixo. Acerca da fala do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, durante participação por videoconferência em seminários sobre o Brasil, promovido por entidade acadêmica estrangeira. Sabe o que é isso? Isso é o discurso do bolsonarismo. Eles têm que dizer que existe um movimento com ONGs, entidades estrangeiras, para destruir o Brasil, para tomar a Amazônia, para promover a desestabilização de um governo que defende a pátria, a família e etc. Então, ele vai escrevendo sua carta. Ele diz, afirmar que as forças armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem apresentação de qualquer prova ou evidência. O ministro da Defesa, caríssimo ministro da Defesa, que eu nem sei o nome, então é Sérgio Nogueira de Oliveira, Paulo Sérgio Nogueira, caríssimo Paulo, oi Paulo, deixa eu te dizer uma coisa, as forças armadas enviaram um estudo para o Supremo desacreditando todo o processo eleitoral em urnas eletrônicas, buscando com esse estudo criar, colocar um jabuti em cima da árvore, para que o presidente pudesse fazer o seu discurso golpista contra as eleições que sempre foram, desde, bananinha aqui, por urnas eletrônicas, eleições que deram vitórias ao PT, que deram vitórias ao PSDB e que deram a vitória a Bolsonaro em 2018. Como as forças armadas não atacaram o processo eleitoral, aí ele fala, não, as forças armadas republicanamente atenderam ao convite do TSE, convite, teve até paralisação em 7 de setembro, vocês falaram em parar o país se fosse as urnas eletrônicas, teve acampamento na frente do Supremo, republicanamente, o escambau, seu Paulo, o escambau, não teve nada de republicano nessa ação, combinada entre as forças armadas e o presidente da república. Aí ele vai lá e vai e vai, aí chega num ponto que começa as forças armadas como instituições do Estado brasileiro, perfeito, do Estado, não do presidente, né? Desde o seu nascedor, tem uma história de séculos, de dedicação e a bem servir a pátria e ao povo brasileiro, quer na defesa do país, quer na contribuição para o desenvolvimento nacional e para o bem-estar do brasileiro. Eu acho que quando ele fala que eles estão na defesa do bem-estar do brasileiro, eles devem estar falando das latas de leite condensado, entendeu? Das lagostas, dos uísques de 18 anos, do viagra, da prótese peniana, que eles estão distribuindo para o povo brasileiro, né, seu Paulo? Elas se fizeram desde sempre instituições respeitadas por população. Cada vez menos a gente fazer pesquisa na fórum, né? E as pesquisas mostravam que a popularidade das forças armadas estava diminuindo em relação ao começo do governo Bolsonaro. Por quê? Porque vocês estão no governo Bolsonaro. Esse governo não é um governo militar, ele é militarizado. Tem oito mil militares ganhando duplo salário, ganhando salário de presidente da Petrobras, ganhando salário de presidente da Eletrobras. Uma farra do boi. Enfim, por fim, segundo o Paulo Sérgio, por fim, cabe destacar que as forças armadas contam com a unha para a confiança da sociedade, rotineiramente demonstrada em sucessivas. O que ele quer dizer com isso? Que as pesquisas que, porventura, dão uma boa avaliação para as forças armadas permitem as forças armadas se intitular em poder moderador no Estado? O Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, por acaso, está dizendo que pesquisa de opinião sobre a popularidade de uma ou outra instituição, dá o direito de general ficar fazendo carta para botar esse presidente na cadeia? Dá direito do ministro da Defesa se pronunciar acerca de opinião de um ministro do Supremo? Epa! Que país de bananas é o Brasil? Que loucura é essa? Que loucura? Em que país democrático, com tradição democrática, um general se coloca, vai a público e solta uma nota para atacar um ministro da Suprema Corte? Em que democracia mais madura candidato ao presidente tem que colocar intermediário para consultar general, militar, para saber se vai tomar posse? Autular. Essa carta, se a gente tivesse num momento diferente da política brasileira, se tornaria manchete de todos os jornais e vários analistas estariam com a preocupação que esse blogueiro estava. Porque ela sai fora das quatro linhas. Essa carta está fora das quatro linhas. Da Constituição, do que deve ser um Estado pleno de direitos e onde as Forças Armadas não podem se colocar na posição de ator político. Forças Armadas não podem ser um ator político na disputa. Enfim, Paulo Sérgio, passar bem. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Legenda Adriana Zanotto